Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR. O Ministério da Educação e o INEP divulgaram hoje os principais dados do Enem 2017 a quatro dias das primeiras provas do exame. Serão 600 mil pessoas envolvidas, 6 milhões e 700 mil inscritos e provas em 1.725 municípios. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou as novidades desta edição, especialmente para garantir a segurança e a transparência. O INEP alerta que 30% dos participantes ainda não consultaram os locais de prova. Uma prova com dimensões continentais do tamanho do Brasil. A comparação foi feita pela presidente do INEP, Maria Inês Fini, durante a apresentação dos principais números do Enem 2017. Quase 7 milhões de pessoas estão inscritas para fazer o Enem este ano. Ao todo, são 12.432 locais de aplicação em 1.725 municípios. Serão mais de 600 mil pessoas envolvidas na aplicação e transporte das provas. A operação envolve cerca de 23 mil agentes de segurança pública, incluindo Forças Armadas e Polícia Federal. Para impedir qualquer tentativa de fraude no Enem, o Ministério da Educação e o INEP, responsáveis pelo exame, reforçaram a segurança. Neste ano, haverá um monitoramento especial para detectar o uso de pontos eletrônicos. Além disso, todos os locais de prova terão detectores de metal na entrada e saída dos banheiros. Entre as novidades também estão provas em dois domingos consecutivos, redação no primeiro dia de provas, caderno de provas personalizado com identificação dos candidatos e prova traduzida para língua de sinais em formato de vídeo. Todos os participantes do Enem devem consultar o cartão de confirmação de inscrição para saber local e horário das provas, opção de língua estrangeira e os atendimentos específicos solicitados. De acordo com o INEP, 30% dos inscritos ainda não acessaram o documento disponível na página do candidato na internet. Por isso, o Instituto já começou a enviar mensagens de alerta para esses participantes. Nós estamos anunciando que apenas 4 milhões e 738 mil e 11 participantes já acessaram essa confirmação da inscrição e que os demais vão receber esse e-mail solicitando que eles, então, acessem essa página ou o próprio dispositivo para que possam saber o seu local de realização da prova. Os candidatos também devem ficar atentos aos documentos e materiais necessários para os dias das provas. O ministro da Educação recomenda tranquilidade e cita alguns cuidados que os estudantes devem tomar antes do exame. Aqueles que precisam ainda finalizar alguns aspectos com relação aos estudos, dos conteúdos que estarão sendo avaliados na aplicação da prova, das provas, dos exames, que o façam ao longo da semana, tenham calma. A própria transferência da redação para o primeiro domingo, eu creio que também vai ajudar também os jovens justamente no momento em que não se submeterão à pressão ocorrida em exames anteriores, onde se tinha o exame aplicado no sábado e no domingo e que agora, evidentemente, com essa maior distância, nós teremos mais espaço para que o jovem e o adulto que se submete ao Enem tenha condições de se submeter ao exame com maior tranquilidade. A recomendação com relação ao horário do exame, a gente já vive o horário de verão, então há de se levar em consideração o que está posto no edital e cada um presta atenção. Leve em consideração aspectos com relação onde se mora e de onde vai se deslocar no dia da prova até o local de aplicação para que não se chegue de última hora e tenha risco até de perder a chance de se submeter ao exame por conta de um atraso, por conta de dificuldades de condução. Mais um feriadão de estradas cheias no país. Começa hoje a Operação Especial da Polícia Rodoviária Federal para garantir a segurança a motoristas e passageiros que vão pegar a estrada neste feriado de finados. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Mundim, que conversa com a gente ao vivo da BR-040, uma das saídas do Distrito Federal. Boa noite, Pablo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Para você que vai pegar a estrada durante o feriadão, a Polícia Rodoviária Federal dá algumas dicas para que a sua viagem seja mais segura, como, por exemplo, a revisão dos veículos antes de viajar, fazer o planejamento da viagem, colocar de abastecimento e paradas de descanso, atenção redobrada na rodovia, manter os faróis ligados mesmo durante o dia, uma distância segura entre os veículos, além de não fazer ultrapassagens em locais proibidos e sempre andar na velocidade da via. E é justamente para manter a segurança dos motoristas que a PRF vai intensificar a fiscalização durante esses cinco dias de feriado. A operação Finados começa hoje e vai até o próximo domingo, dia 5, em todas as rodovias federais do Brasil. Aqui na BR-040, por exemplo, a movimentação já é intensa. Além da lentidão, os motoristas também enfrentam pista molhada. E falando em chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o feriadão será marcado por pancadas de chuva em quase todo o Brasil, embora predomine ainda o ar quente. Atenção para sábado e domingo. Há previsão de temporais nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Bom feriado. Volto com você, Carol. Obrigada, Pabllo, pelas informações. E quem vai viajar de avião durante o feriado não deve sofrer com atrasos nos voos das companhias aéreas. A garantia da Infraero. Nós conseguimos atingir 94, 95% de pontualidade, dependendo dos períodos. E, felizmente, todo o sistema está organizado para grandes fluxos. Não só a Infraero, mas também órgão de controle do espaço aéreo. O próprio regulador com suas fiscalizações. Isso tem contribuído muito para que o sistema mantenha um nível de pontualidade, acima, inclusive, da média praticada, diante dessa mobilização nacional que foi construída ao longo do tempo e da história. Então, hoje, nós atingimos um nível de gestão nos aeroportos brasileiros que dificilmente nós teremos, a não ser que haja, na verdade, entraves ou empecilhos além da questão da gestão, que são intempéries, um fechamento de uma pista por algum motivo furtuito. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso. Olha, hoje, o sistema funciona muito mais sincronizado, integrado, do que funcionava há tempos atrás. Então, isso faz com que os voos atinjam esse nível de maturidade e de pontualidade que nós estamos praticando hoje. E ainda sobre a movimentação nos aeroportos, a expectativa da ANAC, a agência que regula o setor, é de que os terminais recebam mais de 3 milhões de pessoas neste feriadão. Só os embarques internacionais devem receber cerca de 430 mil pessoas. Segundo a agência, a taxa de ocupação média dos assentos oferecidos pelas companhias deve chegar a 85%. O presidente Michel Temer se pronunciou pelas redes sociais sobre o atentado ocorrido ontem em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Temer disse estar profundamente consternado que o terror tenha voltado a atacar Nova Iorque. O presidente expressou sentimentos às famílias dos que perderam suas vidas. O Ministério de Relações Exteriores também divulgou nota pela internet reiterando a condenação do governo brasileiro a qualquer ato terrorista. O atentado que aconteceu ontem foi causado por um imigrante usbequistão de 29 anos que invadiu uma ciclovia com um carro e atingiu várias pessoas. Ele foi baleado após o atropelamento que fez ao sul da ilha de Manhattan. Oito pessoas morreram e 12 ficaram feridas. Segundo a imprensa norte-americana, o imigrante é ligado ao grupo terrorista Estado Islâmico. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.